Boa tarde, amigos. Nós recebemos, com muito prazer, mais um filho de um amigo meu, Romero Jatobá, grande liderança do Santa Cruz, e Romerinho Jatobá, que se tornou uma das grandes revelações da política pernambucana. Ele entrou pequenininho, discreto, e hoje faz um belíssimo trabalho na Câmara Municipal do Recife. O Romerinho é bom ser vereador? É bom, João. É bom a gente poder representar as pessoas da nossa cidade, a gente lutar por aqueles que mais precisam da gente, e a gente ser uma voz de esperança das pessoas. Eu sinto muito orgulho do trabalho que realiza. E a Câmara é importante para a vida do Recife, senhor Romerinho? Muito importante. Lá são tomadas decisões que refletem no dia a dia da nossa cidade. A gente tem uma Câmara muito responsável, que no seu dia a dia termina mudando a vida das pessoas. E a gente está lá para mudar para melhor, e esse trabalho a gente tem feito. Qual é o segredo da sua liderança que você realmente comanda, tanto a situação como a oposição? Qual é o segredo? Eu tive a alegria de ser o presidente mais jovem da história da Câmara. Isso traz também uma responsabilidade muito grande. E a gente tem como segredo o diálogo, a construção, a gente poder ouvir cada um, entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas representatividades também, que eles precisam expor, precisam falar para o seu povo, falar para aqueles que os escolheram. E a gente, com base no diálogo, a gente tem construído uma grande relação, seja com a nossa base de situação da Câmara, ou seja com a própria oposição, com que a gente tem um excelente relacionamento. E com o Mulherio, com as vereadoras? Também, também. A gente trata muito bem todas as vereadoras, tem tido uma relação excelente. E a relação na Câmara é muito cordial. É um ambiente muito positivo para se trabalhar, um ambiente bom, tranquilo. mesmo com todos os debates, com as ideias contrárias, a gente tem um ambiente muito sadio. E você, porque normalmente é a Prefeitura que ajuda a Câmara. A Câmara ajudou a Prefeitura, deu um bocado de dinheiro, não foi? Na pandemia e na enchente, né? Foi. A gente teve uma responsabilidade muito grande de viver o pós-pandemia, era um momento de reconstrução. A Câmara tinha um fundo para um propósito específico. E a gente conseguiu conversar com todos os vereadores e entender que naquele momento era o momento da gente fazer um grande gesto para a cidade. A gente repassou 30 milhões de reais para serem investidos em infraestrutura. Assim foi feito. E no segundo momento, nas chuvas, as maiores chuvas da história do Recife, a Câmara mais uma vez se posicionou repassando 15 milhões de reais para ajudar as famílias que foram atingidas, pagando naquele momento o auxílio municipal emergencial das chuvas. Então, foram 45 milhões para esse movimento que nunca havia sido feito no Recife. A Câmara nunca havia repassado o seu dual décimo à Prefeitura. E a gente conseguiu fazer isso com a ajuda de todos os vereadores, de todos os partidos, de todos que entenderam que o momento era de a gente ajudar a nossa cidade. Olha, esse dinheirinho era para construir uma nova sede. Porque a atual sede da Câmara Municipal do Recife só presta o plenário, que é realmente moderno, bonitinho, mas os gabinetes estão realmente, completamente superados. Recentemente, nós vimos a Assembleia Legislativa fazer uma sede nova. Esse dinheirinho era para fazer uma sede nova. E cadê a sede nova da Câmara? Era, João. Era um fundo específico para a aquisição de um novo prédio. A Câmara, de fato, tem uma série de dificuldades com a estrutura. A Câmara funciona onde já foi uma escola municipal. No momento que a Câmara foi transferida para lá, eram 20 vereadores. Que era na Rua da Guia, a Câmara. Rua da Guia. Tornou famosa a Rua da Guia. Isso. E aí, quando foi para esse prédio, que era uma escola, eram 20 vereadores. Hoje, somos 39. Então, de fato, a gente precisa de uma melhoria na infraestrutura. E parte desse recurso era do fundo municipal, com o propósito específico da aquisição de um novo prédio. Mas nós ainda temos capacidade para comprar um novo prédio, para fazer uma nova sede. Estamos em negociação com alguns terrenos. Há uma dificuldade enorme de terrenos ali no centro, que tem uma capacidade de absorver a Câmara. Porque não adianta a gente mudar para qualquer terreno, de qualquer tamanho. A gente precisa ir para algo que, de fato, a gente consiga levantar um prédio novo e que dê condições de trabalho para todos os servidores, para os vereadores e para os visitantes. Que quem nos visita, quem a gente recebe no dia a dia, são os cidadãos recifenses que precisam do nosso auxílio. Precisa de estacionamento, né? Isso. É um dos pontos principais. A gente sabe da dificuldade que é no centro do Recife. A gente ter uma área ampla para se construir um prédio e também para ter estacionamento. Mas a gente está trabalhando em cima disso. Quem sabe aí, no momento próximo, a gente vai estar podendo anunciar uma nova sede para a Câmara do Recife. Olha, você está ajudando ele, mas se há de convir que João Campos está dando um show como prefeito, né? É, João tem superado todas as dúvidas que existiam sobre a idade dele. No primeiro momento de sua candidatura, foi muito questionado a sua juventude. Mas eu tinha muita convicção do trabalho que o João podia realizar. Eu já conhecia o prefeito João Campos. A gente estive ao seu lado desde o primeiro momento em que se lançou o candidato a prefeito do Recife. E a gente está colhendo hoje esse reconhecimento. Fruto de muito trabalho, fruto de uma gestão exitosa. O João tem uma capacidade de gestão incrível. A gente tem feito uma verdadeira transformação no Recife. Em todas as áreas. A gente parte para a educação, a gente vê. A gente parte para a saúde. A gente vê recentemente o lançamento de um concurso público para mais de 3 mil vagas na saúde. Isso vai mudar a saúde da nossa cidade. E na infraestrutura nem se fala. Obra em todo canto. As áreas de morro sendo atendidas com os muros de contenção. A gente fica muito feliz em saber que está participando desse processo de mudança do Recife. E que tem sido um apoio fundamental para o prefeito João Campos, liderando a Câmara do Recife, fazendo parte do time de vereadores que dão sustentação ao seu trabalho. Então, é um prazer enorme participar de tudo isso. A gente vai avançar muito mais. Tem muita coisa ainda a ser feita. E o prefeito vai fazer muitas entregas até o próximo ano. E, inclusive, nessa área de creche, vai criar não sei quantas mil vagas, né? Recife, da sua primeira vaga de creche até os dias atuais, tem cerca de 9 mil, quase 10 mil vagas de creche. E o compromisso do prefeito João Campos é, nos quatro primeiros anos de sua gestão, dobrar esse número de vagas. Então, o que o Recife demorou 40 anos para construir, João vai construir um 4. Então, serão mais de 10 mil vagas de creche criadas só em quatro anos. A gente vai duplicar o número de vagas de creche na cidade, ofertando às famílias um espaço de desenvolvimento para as crianças. E também é uma tranquilidade para a mãe poder deixar seu filho na escola e poder ir em busca do seu trabalho, de garantir uma renda para a sua família. Então, é um trabalho importante demais. Qual é a sua opinião sobre o Parque Aeroclube? Eu acho que é um grande avanço que a gente vai fazer. O maior parque da cidade. Será contemplada também uma creche, uma unidade de saúde, várias... A questão habitacional também foi contemplada. E o parque vai ser um parque extremamente grande, que eu tenho certeza que o Recifense vai gostar muito, vai cuidar. Tem um compás também dentro desse espaço. Então, é uma área multiuso, é uma área que vai dar dignidade às pessoas da nossa cidade e a gente vai estar muito em breve podendo participar da inauguração do maior parque do Recife. Romerê, eu sei que você gosta muito de estar nas ruas, visitando as comunidades, não só nas áreas que você atua, mas também em todas as áreas da cidade. Qual é a reclamação maior que lhe fazem? Bom, a gente escuta muito, eu atuo muito nas áreas de morro da cidade, eu tenho um trabalho muito forte na Grande Casa Amarela, que é uma região de muitos morros, de muitos altos e o grande questionamento... Mas a Casa Amarela tem uma área metropolitana, a Grande Casa Amarela é? É, a gente chama da Grande Casa Amarela porque envolve vários vários... Alto Zé do Pinho? Vasco da Gama, Alto Zé do Pinho, Nova Descoberta, Morro da Conceição. E o que é que reclamam mais? A gente tem uma grande reclamação das áreas de morro, que precisam dos muros de contenção. A gente precisa também melhorar a saúde do Recife porque tem áreas que não são contempladas no atendimento da unidade básica da saúde da família e que muito em breve o prefeito vai estar resolvendo esse problema, isso já está engatilhado. A gente já tem um projeto na Câmara que vai contratar novos servidores justamente para suprir essa necessidade. E também a questão da água, do abastecimento de água, que é um grande desafio ainda nos dias de hoje, na cidade do Recife e acho que em todo o estado de Pernambuco. É, porque trouxeram agora um cara com um grande currículo para presidir a Compesa. E eu conversei com ele e ele me disse que um dos grandes problemas da Compesa era exatamente colocar água nos morros. O percentual grande do Recife está em morro, né? Um grande percentual em morro e a grande dificuldade das águas conseguirem subir esses morros. A gente trabalha muito próximo a essas pessoas, sempre está em contato com a Compesa, levando alguma reclamação, buscando alguma solução, buscando alternativas para não deixar essas pessoas sem água. Isso é um trabalho constante que a gente faz e a gente espera, João, ainda poder fazer essa contemplação, entregar água nos morros. A água é um item básico de saúde até e a gente vai trabalhar muito para que possa atender essas pessoas, possa atender toda a cidade do Recife com água encanada e as pessoas terem uma qualidade de vida muito melhor. Olha, há uma integração muito grande do grande Recife, né? Recife, Jaboatão, Olinda, são cidades sem limite, né? Sem... é tudo junto. Isso representa uma necessidade de você ter uma integração com as câmaras dessas cidades que ficam junto do Recife, São Lourenço da Mata, Olinda, Jaboatão? É bom, é sempre bom esse intercâmbio de informações, a gente está trocando ideias. Eu tenho uma boa relação com todas essas câmaras vizinhas. Estou recebendo o presidente da Câmara de João Pessoa aqui também por esses dias, que vem fazer uma visita ao nosso Porto Digital, vem conhecer as ações que a Prefeitura do Recife implantou no centro da cidade. É um desejo dele também reativar o centro da cidade de João Pessoa. Então, é sempre importante a gente estar trocando essas experiências, conversando com outros centros importantes, com cidades que se assemelham à nossa cidade, para buscar informações, experiências e a gente puder executar aqui da melhor forma. Olha, o prefeito João Campos tem lhe ouvido muito, eu sei, sobre esse projeto da Orla de Boa Viagem. Você já viu o projeto? Vai ficar um show? Vai ficar muito show. O prefeito, ele é corajoso, é ousado, vai em busca de grandes projetos para a nossa cidade. A Orla vai ficar a melhor Orla do nosso país, principalmente fazendo a mudança dos pontos estratégicos, criando novas ativações na Orla do Recife, mudando a ciclofaixa, fazendo a ciclovia em linha reta, melhorando muito a iluminação de toda a Orla para garantir uma segurança maior, fazendo o mercado do peixe ali do Pina, que vai ser um ponto de encontro dos recifenses. A gente vai entregar uma Orla muito boa ao Recife e é uma obra muito grande, muito ousada do prefeito, que tem buscado uma melhoria muito grande para a cidade e tem a capacidade de buscar os recursos necessários para fazer esses grandes investimentos. repito, não é uma obra pequena, é uma obra muito grande, mas que o prefeito está tendo a capacidade de gestão incrível, de trazer grandes obras para a nossa cidade. Uma grande obra é a restauração do mercado de São José, que é uma peça histórica da cidade, né? É um trabalho enorme que está sendo feito lá na recuperação do mercado de São José. Isso, essa recuperação do mercado de São José, é importante a gente frisar aqui, teve uma participação muito efetiva da Câmara Municipal do Recife na interlocução com os permissionários do mercado. Toda reforma, ela traz algum transtorno antes, para depois vir os benefícios. E a Câmara foi um intermediário importante nessa relação com os permissionários, até que a gente chegasse num ponto comum para que isso fosse executado. E está chegando também o hotel, o Hotel Marina, que vai ter uma interlocução direta com o mercado, muito importante. E um centro de convenções. Então, vai ser uma obra do mercado, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa área do centro da nossa cidade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Romero Jatobá, que é presidente da Câmara Municipal do Recife. Romero Jatobá, um tema polêmico. Você é a favor ou contra armar a Guarda Municipal? Eu sou a favor. Eu sou a favor que arme... Tem um colega seu que entra de hotdó na cidade. Vamos armar a Guarda Municipal, né? Eu sou a favor, João, que arme uma parte da Guarda. Esse é um processo de mudança que a gente precisa ter muito cuidado, mas eu acredito que há uma parte da Guarda que pode ser armada, que a gente pode colocar em pontos estratégicos da cidade. E aí a gente vai aprimorando, vendo o desenvolvimento. Quem sabe um dia a Guarda poder ser um auxílio da Polícia Militar, ser mais uma força de segurança com mais expressividade, com mais poder de controle. Então, eu sou a favor que arme parte da Guarda para que a gente vá evoluindo e desenvolvendo essa parte da segurança também, auxiliado pela Guarda. Bom, Romero, você sabe que o centro do Recife está degradado de uma forma terrível. Você tem acompanhado e elogio o trabalho do recentro? Muito, muito. Esse processo é um processo de mudança que não vai ser da noite para o dia. O recentro vem sendo conduzido por Ana Paula Vilaça, que é uma profissional de extrema competência, tem dialogado com várias empresas ali do centro, que tem buscado com o comércio alternativas. Agora, o processo de degradação do centro, ele também não foi da noite para o dia. Isso foi passando ano após ano, tendo uma mudança nos costumes da sociedade. E essa mudança para que a gente passe a dar vida ao centro e ter um centro totalmente requalificado também não vai ser da noite para o dia. Então, passo a passo, essa mudança vai sendo feita. A Ana Paula tem tido um trabalho exitoso na frente do gabinete do recentro e a gente vai colher, João, sem sobra de dúvida, esse trabalho lá na frente. Então, a gente tem acompanhado também as ações do recentro, participado e a gente espera estar contribuindo e, no longo prazo, a gente enxergar que foi preciso ter dado esse pontapé inicial nos dias de hoje. Até porque você está na área do recentro, né? A Câmara está na área do recentro, né? A Câmara faz parte do centro da cidade e a gente termina vivendo o dia a dia ali do centro. Então, é muito importante que a gente reative o centro da cidade, dando mais vida e, assim, a gente vai poder requalificá-lo melhor. Olha, tem políticos, alguns até que são deputados federais, deputados estaduais, disse que a eleição para vereador do GIF é muito mais difícil do que para deputados estaduais e federais. É verdade? É verdade. E a eleição no Paruano, como é que vai ser? A eleição, para vereador, a gente se torna o político mais próximo da população. É aquele que vai na casa, que recebe as pessoas no seu gabinete, que cria uma relação pessoal. Eu ando muito no Recife todo. As comunidades que a gente atua já há algum tempo, eu conheço as pessoas pelo nome. Então, a gente cria uma identidade, um vínculo e, por ter um número maior de candidatos, termina virando a eleição mais difícil. Nas últimas eleições, nós tivemos uma média de 900 candidatos disputando dentro de uma cidade. Quando a gente chega numa eleição de deputado, por exemplo, acho que esse número cai para menos da metade para disputar o Estado todo. Então, é uma eleição muito dura, mas a gente tem muita convicção do trabalho que a gente realiza. Eu trabalho muito pelo Recife. As pessoas que nos acompanham no dia a dia sabem disso. A gente vai para mais uma disputa, podendo mostrar o que a gente fez. Eu digo sempre que a gente só pode pedir voto na nossa primeira eleição. Da segunda em diante, a gente tem que mostrar o que a gente fez e as pessoas avaliarem se o que a gente fez merece ser dado continuidade ou não. Eu repito, eu tenho muita convicção do trabalho que a gente realiza e a gente vai, mais uma vez, mostrar o que a gente tem feito para as pessoas avaliarem. Eu tenho fé em Deus e muita segurança que a gente vai renovar o nosso mandato e vai continuar trabalhando muito pelo povo da nossa cidade. Mas, na sua opinião, vai ter uma renovação de quantos por cento na Câmara? Historicamente, a gente vem tendo 30% de renovação na Câmara. Eu acho que é um bom número. Agora, depende muito de como os partidos vão se apresentar, de quantos partidos vão conseguir montar chapa, de como vai ser essa nova eleição, com algumas mudanças eleitórias que têm surgido. Então, isso depende muito. Mas, historicamente, vem tendo cerca de 30% de mudança da Câmara. É quase um terço de sua capacidade. A gente espera o próximo ano para ver como é que vai ser conduzido. Já está em campo, né? Os candidatos já estão fazendo pré-campanha. É, vai se aproximando da eleição e é natural que isso aconteça. Eu costumo dizer que a minha eleição, ela começa no primeiro dia, quando eu assumo o mandato, porque a nossa eleição é uma constante. Eu passo quatro anos trabalhando, quatro anos visitando as comunidades, quatro anos podendo conversar com as pessoas para representá-las da melhor forma. A gente só representa as pessoas que a gente conhece, a gente só representa a comunidade que a gente sabe da sua necessidade. Não adianta eu estar na Câmara falando aquilo que eu imagino que seja. Eu preciso estar na Câmara falando aquilo que eu conheço, o que é. E a gente só vai conhecer se a gente conversar e viver aqueles lugares que a gente representa, aquelas pessoas que a gente representa. Então, a nossa eleição, ela começa logo depois que a gente se elege, que a gente assume o nosso mandato. Quando vai se aproximando do período eleitoral, a gente vai só intensificando as conversas, intensificando a nossa apresentação, ainda para quem não conhece. Mas a eleição, ela é uma constante. As pessoas não estão mais acostumadas àquela eleição que só acontecia, de fato, de quatro a quatro anos. As pessoas querem ver o trabalho dos políticos durante os quatro anos. E assim a gente vem fazendo. Na sua administração, a Câmara Municipal fez várias sessões solenes para homenagear vários segmentos. Inclusive, na hora da imprensa, eu fui nos homenageados. Essa é uma forma de destacar os pernambucanos em vários setores? Essa é uma forma de destacar os pernambucanos. A gente tem... A Câmara é uma representatividade muito forte na cidade. A gente poder reconhecer o trabalho que algumas pessoas exercem no Recife é importante demais. Nós estamos homenageando a categoria dos jornalistas, da imprensa pernambucana. Dos artistas. Dos artistas, dos médicos, do mundo jurídico. É uma forma também de a gente aproximar o trabalho da Câmara, para as pessoas voltarem a enxergar a Câmara como um centro importante da cidade, como um local de tomada de decisões importantes, valorizar o nosso trabalho e valorizar também o reconhecimento daqueles que tanto se dedicam à nossa cidade. Olha, o seu pai foi uma das grandes lideranças do Santa Cruz. Por que é que você não seguiu? Eu sei que não seguiu o caminho. Porque você é um excelente nome para ser candidato a presidente agora. Como é que você está vendo o quadro do Santa Cruz que nem divisão tem, lamentavelmente? Eu sou um tricolor apaixonado, tenho um filho de quatro anos que já veste a camisa do Santa Cruz. Vai ser vereador? Não, deixa ele ser tricolor e escolher o futuro dele. Mas a gente tem trabalhado para tentar ajudar o Santa. Eu não posso estar à frente do clube. A gente tem uma vida muito atribulada nessa política. Acho que não é o momento para isso. Mas a gente tem ajudado o Santa Cruz da forma que a gente pode, conversado com muita gente. Espero que o Santa se reerga. É um clube das multidões. Tem uma torcida gigante que tem uma representatividade muito forte no nosso estado. Nível nacional também, reconhecido. Uma torcida fantástica. Eu espero que nos próximos dias a gente veja um Santa Cruz se reerguendo, podendo dar alegria à torcida, podendo voltar aos dias de glória. E a gente vai estar trabalhando, contribuindo para isso da maneira que a gente pode. Você vem tendo muitas reuniões com o Bruno Rodrigues. Não pode não falar da SEASA, não, né? Não, não. A gente tem conversado muito com o Bruno. O Bruno também é um tricolor. A gente tem procurado fazer uma união no Santa Cruz. O Santa Cruz hoje está muito dividido. Várias frentes de lideranças políticas, cada um fazendo uma leitura diferente. A gente tem buscado um consenso, buscado uma união. Eu acredito que o Santa só vai se reerguer com a união de todos os tricolores. E Bruno é um nome que pacifica, que conversa com muita gente. É um nome querido por muitos. Quem sabe o Bruno está topando aí o desafio e a gente vai poder juntar o Santa Cruz e com a união de todos buscar o caminho da glória. Agora, mesmo com esse seu coração tricolor, mas você como recifense se preocupa com essa decadência do nosso futebol, né? Já foi o líder. Eu sou do tempo que qualquer time do Ceará, de Alagoas, da Bahia, venha jogar aqui e tinha medo. Agora é o contrário. A gente está atrás do Ceará, está atrás da Bahia e está atrás, às vezes, de Alagoas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha muito grande. Sem desmerecer nenhum clube, nem nenhum estado. Mas há 20 anos atrás, quando meu pai foi presidente do Santa, a gente fazia jogo treino com os times da Paraíba. Hoje a gente vê os times da Paraíba até melhores posicionados que alguns aqui de Pernambuco. O futebol de Pernambuco vive uma decadência grande. A gente precisa reestruturá-lo. Eu acho que grande parcela disso é a falta de comando da Federação Pernambucana de Futebol. A gente precisa ter uma federação mais participativa, com diálogo permanente com quem faz o futebol. E a gente não vê isso. É lamentável. Mas a gente espera poder ver uma transformação no futebol. A gente espera ver o esporte continuar bem. O Náutico voltando a ter seus momentos na primeira divisão. E o Santinha fazendo esse caminho de reconstrução, podendo também estar na primeira divisão. E a gente ter os três clubes fortalecidos, como já foi um dia. A Câmara Municipal do Recife prestigia o lado cultural da cidade? Prestigia, sim. Estamos sempre atentos à cena cultural do Recife. Nós temos uma comissão permanente na Câmara que discute as atividades de cultura. Essa comissão foi muito importante durante a pandemia. A gente pôde discutir metas para os artistas da nossa cidade. Nós dialogamos bastante. Fomos um ponto de interlocução com o poder público. Então, os artistas de Pernambuco, do Recife, eles são muito bem representados também na Câmara do Recife. E realmente esse é um setor importante. Diz que você vai ser o candidato à vice de João Campos. Ô, João, que é isso. Estão falando, né? O mundo político até pode falar, mas essa decisão é uma decisão do prefeito, de todo o conjunto que faz a prefeitura. Nós temos outros partidos envolvidos, gente com muita competência, com muita qualidade para ocupar esse espaço. No nome da gente ser lembrado, é bom. É bom e a gente fica feliz por isso. Mas a gente também tem a tranquilidade de que o trabalho que a gente desenvolve na Câmara é um trabalho tão importante quanto esse espaço da vice. É um trabalho onde a gente pode dialogar bastante com o prefeito, onde a gente pode ouvir a população, fazer entregas importantes e estar ajudando. Esse é o propósito maior. A gente está ajudando, sobretudo aqueles que mais precisam, fazendo um trabalho permanente. Eu fico feliz em ter o nome lembrado, mas essa decisão fica mais na frente, fica para o prefeito João Campos. Ô, Romerinho, lhe preocupa como pessoa essa tragédia que a gente está vendo no Oriente? Morte de crianças, estupro de mulheres? Preocupa muito, João. Eu acho que o cidadão de bem que disser que não está preocupado com o que está acontecendo lá no Oriente precisa ser estudado. A gente vê uma falta de diálogo impressionante, um ataque terrorista e, como resposta ao ataque terrorista, a morte de vários inocentes. Eu espero que o mundo como todo possa interceder, construir um diálogo. A gente é inconcebível nos dias de hoje. A gente está vivendo uma guerra, as pessoas matando sem saber por que matam e as pessoas morrendo sem saber por que estão morrendo. Então, não cabe a gente estar em outra época. Precisa sentar numa mesa, ter a capacidade de diálogo, construir um caminho. E é lamentável o que acontece lá, sem esquecer também o que acontece na Rússia e na Ucrânia. É lamentável a gente estar vivendo momentos de guerra nos dias de hoje. Olha, Nelson Bezerra, tricolou, mandou para você essa bolsa até, porque às vezes você não tem tempo de sair para almoçar, leva a comidinha lá para a Câmara. E agora aqui é do Rugro Negro. Gerson Lucena mandou bolacha e biscoito para tornar a sua vida mais doce. Nós queremos agradecer. E, como eu já disse, realmente Romerinho vem dando um show com o presidente da Câmara Municipal do Recife. Jovem, mas realmente mostrando uma grande liderança. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto